Segura o vento Segura o vento que vem lá de dentro pela proa Mas fique atento com o movimento da canoa Irmã já mandou trazer você Mandou seguir a linha do Equador Fazer Xangô dos raios proteger Oi, aventar, nanã, chover Segura o vento que vem lá de dentro pela proa Mas fique atento com o movimento da canoa Segura o vento que vem lá de dentro pela proa Mas fique atento com o movimento da canoa Segura o vento que vem lá de dentro pela proa Mas fique atento com o movimento da canoa Segura o vento que vem lá de dentro pela proa Mas fique atento com o movimento da canoa Vibra, batar, tambor e xequerês Tocar que sanje pra nação nago No templo No templo imagem ao oferecer Pra religião Tocar que sanje pra nação nago Segura o vento que vem lá de dentro pela proa Segura o vento que vem lá de dentro pela proa Mas fique atento com o movimento da canoa Segura o vento que vem lá de dentro pela proa Segura o vento, segura o vento, segura o vento Segura o vento Segura o vento que vem lá de dentro pela proa Mas fique atento com o movimento da canoa Segura o vento que vem lá de dentro pela proa Mas fique atento com o movimento da canoa Na água vida pro corpo benzer E certamente o ser purificar Com a leveza encontra o erê Ouro e a fé nos orixás Segura o vento que vem lá de dentro pela proa Mas fique atento com o movimento da canoa Segura o vento que vem lá de dentro pela proa Mas fique atento com o movimento da canoa Segura o vento 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 que vem já Segura o vento 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 que vem lá Segura o vento 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 Obrigado.